Nós estamos numa semana de meditações xamânicas, nós estamos acompanhando os 44 caminhos sagrados do xamanismo. A primeira meditação foi uma ambientação para entrarmos na energia do xamanismo. A segunda meditação de ontem é a meditação do cocar e a meditação de hoje é contar os golpes. Então o que significa contar os golpes? É contar a vitória. Os índios contavam as suas vitórias sobre os outros índios, sobre eles mesmos. Então a carta vem trazendo uma lição de que a maior vitória é aquela que a gente empreende para dentro da gente mesmo, conseguindo acessar a nossa essência. Então quando a gente consegue trazer a essência para a vida aqui fora, é a nossa maior vitória. Então nós podemos contar os golpes de quanto foi proveitoso poder viver a vitória de si mesmo, tá? Então vamos respirar fundo e vamos iniciar a nossa meditação. E nós vamos começar sentindo as batidas do nosso coração. Quem quiser colocar a mão aqui na garganta, procurando a veia que passa bem aqui, é possível sentir as batidas do coração. Na garganta também, ó, bem aqui para cima. E para que sentir as batidas do nosso coração? Para sentir a vida pulsando dentro do nosso corpo. Reconhecendo cada centímetro do nosso corpo que pulsa. Pulsa vida. Então você vai se conectando com o sangue que corre no seu corpo. Tente perceber o rio de sangue que é o seu corpo. E sinta o rio da sua vida. E se conecte ao som do correr do rio. Se solte e confie na sua imaginação. Perceba o sangue saindo do seu coração. Percorrendo cada um dos órgãos do seu corpo. Indo até lá no seu pé. Nos dedos. E voltando na mesma velocidade. E chegando até o seu pulmão. Então, na velocidade da luz. Você vê um rio à sua frente. E você caminha em direção a este rio. E você chega até a margem do rio. Se senta e se curva para olhar para ele. Inspira e expira a água cristalina. Translúcida. E você se surpreende com as imagens que refletem no rio. E então, de repente, você percebe do seu lado direito. A águia que acaba de pousar. E você olha para ela. E ela olha para você. E vocês se cumprimentam. E você agradece por ela estar com você desde ontem. E você inspira gratidão. E expira gratidão. E, calmamente, vocês dois olham para o rio. Você e a águia. E quando você vai olhar. A sua figura. Que aparece no rio. Junto com a águia. Você percebe que, do seu lado esquerdo. Está a sua sábia criança interior. Com os olhos vivos. Brilhantes. Te preenchendo de iluminação. E os olhos da sua sábia criança interior. Estão curiosos olhando para a água. E a águia e a sua criança interior. Te encorajam. A olhar para o reflexo dos seus olhos na água. Mergulhe. Diz a criança. Mergulhe em seus olhos. E, numa inspiração, você busca coragem. E mira os seus próprios olhos nas águas cristalinas do rio. E você repete mentalmente. E você repete mentalmente. Para você mesmo. Eu estabeleço. Aqui e agora. Um contato mais profundo. Com o meu ser interno. Eu resgato a centelha. Eu resgato a centelha. Meus olhos me mostram quem eu sou. Meus olhos me mostram as minhas qualidades. Meus olhos me mostram a minha consciência elevada. Eles revelam a calma que eu posso sentir. Eles revelam o poder que eu tenho de amar. Eles revelam o senso de retidão. Meus olhos revelam o desejo de avançar. Estes olhos revelam que Deus reside dentro de mim. E eu respiro profundamente. E reconheço o quanto todo o meu corpo se enche de esperança. E eu vejo além dos muros que limitam a minha visão. Eu transformo minhas palavras em ações. Aqui e agora. Eu compreendo que o movimento é a essência da vida. Eu crio a harmonia no mundo. A partir da coragem de vencer os meus próprios conflitos internos. Eu reconheço dentro de mim a força que transmuta os pensamentos negativos. E inspirando e expirando, eu transmuto ciúme em autoconfiança. Eu transmuto inveja em amor próprio. Eu transmuto vitimismo em coragem. Eu transmuto irresponsabilidade por autoresponsabilidade emocional. Eu transmuto a raiva em força propulsora para avançar e honrar o dom da vida. Assim, eu reconheço a minha inteligência. A minha inteligência criativa e amorosa. E vou vencendo todos os meus inimigos internos. Eu inspiro e expiro e estou livre da prisão que eu mesmo criei dentro de mim. E agora, ainda mergulhado no meu interior, nas profundezas da minha alma, eu sou amparada pela força energética da águia e pela liberdade da criança interior. E honro todas as forças energéticas de todas as pessoas no mundo, aqui e agora. E honro também a força energética de todos os meus ancestrais. Quando eu harmonizo os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas emoções, agindo rumo à evolução, eu honro cada um dos meus ancestrais. Então, eu determino e me uno na corrente energética mundial. A nossa ciência é forte e criativa. A nossa ciência se fortalece ainda mais quando audaciosamente nós dessa corrente energética acreditamos na bondade e na generosidade da humanidade. Nesse instante, nós honramos os ventos que anunciam a mudança. Nós estamos prontos para beneficiar o todo com a força das nossas ações. Eu falo menos, agindo mais. Eu falo menos, agindo mais. Transformando as minhas limitações em pensamentos positivos em prol da evolução do planeta. Eu confio nos movimentos que trazem agora a cura para a Mãe Terra. Eu honro todo o movimento que começa a partir de mim. e eu respiro fundo e escuto a voz da minha criança interior. e ela me diz, eu vejo você, eu vejo você quando você se movimenta alçando o voo para a sua liberdade. E num impulso de ação, você levanta e mergulha no rio, se joga naquela água cristalina. E nada, feliz da vida, liberando toda a ideia de que você não pode nadar, de que possa ter medo da água. A água do rio é sua amiga. A água te purifica nesse instante e você se entrega tal qual uma criança. E você joga água na sua criança e na águia. A águia se balança e levanta voo, sorrindo para você da sua brincadeira. Sua criança interior também pula no rio. E vocês jogam água uma na outra. E a águia sobrevoa vocês. E é um contentamento, uma alegria. O sol lá no horizonte ilumina. E a lua já começa a surgir. E sol e lua se encontram. Nesse baile de purificação que você acaba de criar. E você inspira profundamente. E devagarinho vai saindo do rio. Todo molhado, não tem problema. A água acaba de te ajudar a purificar todas as suas células. E então você agradece a sua criança interior por mais essa viagem. Por percorrer mais um caminho sagrado rumo à evolução e à vitória. Você agradece o rio que te banhou. E percebe que você vai levar com você essa água até amanhã. No nosso próximo encontro. Na nossa próxima meditação do caminho sagrado. E então você agradece todas as forças da natureza. Que estão ancorando essa nossa travessia. Você agradece a águia. E agradece a você mesmo. Por estar disponível para essa experiência aqui e agora. Para conhecer mais de você mesmo. E numa inspiração. Quando você expira. Você já se vê de volta na sua casa. No seu lar. E percebe até uma gotinha de água caindo. E purificando todo o ambiente do seu lar. Da sua casa. Aqui e agora. E vem um profundo contentamento. Todas aquelas imagens que você viu ao longo da meditação. Permanecem com você. E são de uma delicadeza tão profunda. Que só te cabe agradecer por esse instante. Você então leva a sua mão até a sua testa. E agradece esse instante. E vai abrindo seus olhos. E percebendo. A beleza desse movimento. E agradecendo por mais essa meditação. Gratidão. Boa noite. . . .